Hum! Eu quero é mais e muito mais e aproveitar Me emocionar por nada Sonhar que tô voando Ser um beija-flor Beijar até morrer Ser a mulher maravilha Com superpoderes e tomar café É, me cair na real Sem quebrar o pé O que é que eu vou fazer Se eu adoro comer pizza e ver TV Quero nem saber Eu vou é fazer mesmo tudo que eu tô a fundo Quer saber, sei lá Eu vou é me arrumar pra ver a banda passar Eu quero é mais e muito mais e aproveitar Me emocionar por nada Sonhar que tô voando Ser um beija-flor Beijar até morrer Ser a mulher maravilha Com superpoderes e tomar café É, me cair na real Sem quebrar o pé Pegar o meu carro e sair por aí Sem hora marcada e não ter onde ir Vai ser bem melhor do que ficar aqui Vai ser bem melhor do que ficar aqui É, me cair na real Sem ter celular e contar pra pagar E ter uma casa para ver o mar Essa é a vida que eu quero pra mim Pegar o meu carro e sair por aí Sem hora marcada e não ter onde ir Vai ser bem melhor do que ficar aqui Sem ter o meu carro e sair por aí Sem ter celular e contar pra pagar E ter uma casa para ver o mar Essa é a vida que eu quero pra mim O que é que eu vou fazer Se eu adoro comer pizza e ver TV Quero nem saber Eu vou é fazer mesmo tudo que eu tô a fim O que é que eu vou fazer Se eu adoro, adoro, adoro Quero nem saber Eu vou é fazer mesmo tudo que eu tô a fim